A vanguarda da Rádio Oficial da Festa Junina de Votorantim está hoje com Fernando e Sorocaba no Camarim. Primeiro de tudo, eu queria que vocês mandassem um alô, né, aquele alô carinhoso para o ouvinte de vocês que não para de pedir Fernando e Sorocaba, meninos. Obrigado por esse carinha, viu, gente? Um beijo muito especial, um abraço muito carinhoso a todos os ouvintes na Rádio Vanguarda. Obrigado por esse carinha, por estar pedindo a gente sempre, né? Ô, gente, obrigado pelo carinho de vocês, viu? O pessoal que está pedindo a música nova, queria dizer que vai ter várias novidades agora para vocês. Além da Luz de São Paulo, que está um sucesso, graças a Deus, vai ter outras coisas aí. Vamos lançar uma música com o Nego do Borel, uma música de balada. Essa música vai dar o que falar e queria agradecer de coração a Vanguarda estar sempre com a gente. Agora, vocês foram parceiros da Vanguarda na festa show aqui mesmo, em Votorantim, algum tempo atrás. E naquela época, né, o sucesso de vocês era Bala de Prata. Faz tempo, hein? Faz tempo. Agora, tem Luz de São Paulo, uma música maravilhosa. O que vem pela frente, meninos? Agora a gente vai gravar um DVD de 10 anos, né? Esse é o ano dos 10 anos do Fernando Sorocaba. Em julho a gente grava um DVD de 30 de julho. É um DVD ali na Olambra, interior de São Paulo também. Dentro de uma fazena do Milharal vai ser uma pegada muito diferente, palco diferente, estrutura diferente. Várias participações. Ligo do Borel é uma delas que o Fernandinho falou, mas tem Jorge, Matheus, Luan Santana, entre outros. Então a gente está muito feliz com tudo que vem acontecendo. É um ano muito especial. É um ano que vem muita coisa nova. Então, 10 anos do Fernando Sorocaba chegou. Valeu, Vanguarda!